Maria Criatura bela A mais perfeita entre as mulheres A mais perfeita entre as mulheres A mais perfeita entre as mulheres Maria Contigo não me sinto órfão Contigo não me sinto órfão És mãe de Deus e minha És mãe de Deus e minha És mãe de Deus e minha Que lindo, Maria Maria Criatura bela Criatura bela A mais perfeita entre as mulheres A mais perfeita entre as mulheres A mais perfeita entre as mulheres Maria Contigo não me sinto órfão Contigo não me sinto órfão És mãe de Deus e minha Sabe padre, antes de a gente continuar Nessa letra O Senhor me coloca que muitas Muitos filhos estão se sentindo órfãos Porque a mamãe já se foi É verdade A mamãe já se foi e você fala Eu estou me sentindo órfão Sem mãe Talvez muitos até adotados Ah, nunca se esqueça Que você tem uma mãe que nunca te deixou E olha o que nós estamos cantando Padre Maria Contigo não me sinto órfão Então a partir de hoje Você não é órfão de mãe Jamais Vamos cantar mais uma vez Maria Maria Contigo não me sinto órfão Contigo não me sinto órfão Contigo não me sinto órfão É mãe de Deus e minha É mãe de Deus e minha Olha isso E no teu colo quero sim estar Colo de bola Colo de mãe Não tem como recusar Não tem como recusar E teu colo sempre quero estar E no teu colo quero sim estar Colo de mãe Não tem como recusar E é verdade Sou consagrado teu, mãe Sou consagrado teu Maria, mãe de Deus Maria, mãe de Deus Sou consagrado teu Deutóx Sou consagrado teu Maria, nossa mãe Maria, nossa mãe Maria, nossa mãe De novo vamos aprender Sou consagrado Sou consagrado teu Maria, mãe de Deus Maria, mãe de Deus Sou consagrado teu Sou consagrado teu Maria, nossa mãe Maria, nossa mãe Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Cheia de graça Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Podemos cantar assim também A sua bênção A sua bênção A sua bênção A sua bênção Oh mãe querida Oh mãe querida Oh mãe querida Dá-nos agora Dá-nos agora Dá-nos agora Somos filhos teus Somos filhos teus E ela está abençoando todos agora